Ó, o erigir sagrado. Os campeões, porque eu gosto muito das músicas dos campeões, na verdade eu queria ter começado essa linha de, né, de tier list, de músicas com os campeões, mas eu achei que seria meio too much começar com os campeões. Talvez seja meio too much, os campeões seriam o segundo, mas eu quero fazer dos campeões, eu vou fazer dos campeões. Então, temos aqui os champions. Disclaimers rápidos como no primeiro vídeo. Temos o Blue e o Trace representando as trilhas de canto, uma vez que o Trace reutiliza o tema de champion do Blue. Coloquei o Lance e o Red juntos aqui, apesar de eu não considerar exatamente o Red champion nesse jogo, vamos ter outros personagens aqui na lista que também não assumem o título de campeão, mas tem uma música equivalente à de campeão. Steven Wallace, no caso representando Rowan, né, Wallace só em Emerald, mas ele conta também. Cynthia, Alder e Iris, apesar de o Nova ser uma região só, né, os temas dos dois personagens variam, então eu coloquei dois aqui. Adianta? Não adianta. E o Nogueirão, Nogueirão da Massa, nosso querido professor Cucui, e o menino Raul, toca Raul pra nós aí. E apesar de ambos não conterem a Trainer Class de champion nos respectivos jogos que lhe aparecem, eles são as batalhas equivalentes às champion matches. Por isso que eu até coloquei nessa tier list aqui, ó, champion match themes, pra justamente não confundir que esses dois e o Red não tem o título de champion. Mas ainda assim ela substitui a música de champion, né, dos jogos. E o Leon, porque o Leon é um champion de galar mesmo. Ah, bom, vamos tirar o boi da sala, né? Eu gosto muito dessa música. Eu acho que de todas as músicas de champion da franquia, definitivamente, ouso dizer que de todas as músicas da franquia, talvez a música de champion da primeira geração seja a minha favorita. De batalhas, certamente é. Uma outra que eu gosto muito, e eu vou colocar até, eu vou colocar um pouquinho abaixo só, mas a música do Cucui, com o tema de Alola tocando no finalzinho ali do jogo. Eu adoro essa música. Em contrapartida, a do Leon, eu acho que ela ficou só um pouquinho abaixo. Eu gosto muito da música do Leon também. De cara, eu não gostei tanto dela, e eu só passei a gostar mais dela quando clicou que a música dele é um remix da música do Hall da Fama, que, ironicamente, está ausente nesses jogos. A gente não tem Hall da Fama em Galar. Música da Iris, ela vai pra cima, com certeza. Putz, velho, tem uns negócios aqui que vai... Vai acontecer um negócio aqui que a galera não vai gostar muito, não. Mas vamos lá, eu vou colocar a do Alder um pouquinho mais pra baixo. Um pouquinho mais pra baixo. E eu tô em dúvida do que fazer aqui com o Alder. Porque, na verdade, o que acontece? Eu não tenho muito apego emocional com a música do Alder, mas a música do Alder é legal. Acho que vale esse disclaimer aqui. Nenhuma dessas músicas aqui eu acho efetivamente ruim. Todas as músicas de Champion eu gosto muito. Na verdade, eu meio que gosto de todas as músicas, ponto. Tem só uma música ou outra de Pokémon que eu realmente acho meio questionável ou esquecível, assim. Mas tem as minhas menos favoritas e as minhas mais favoritas. Mas a do Alder, eu não tenho... Eu acho ela muito boa, mas eu não tenho muito apego. Então, eu acho que eu vou deixar ela pra cá. Música da Cintia. Eita. Deixa eu deixar a Cintia pra depois. Mas eu vou colocar aqui a Cintia aqui, só pra tiltar, galera. O pior é que, assim, eu gosto muito da música da Cintia também. Eu acho que talvez ela ficasse aqui. Talvez ela ficasse aqui. Não, eu acho que ela ficaria aqui. Junto com a do Lino. É. Eu acho que faz mais sentido. Vou pensar. Eu ainda vamos, né? Ainda vamos dar essa mexida aqui no rolê. Eu vou ter que pesquisar a música do Raul. Eu esqueci como é a música do Raul. Beleza. Temos uma noção melhor da do Raul. A do Raul eu acho muito boa. Eu acho que eu vou deixar ela aqui também. A do Raul, ela só não é melhor que a do Kukui. Mas ela é muito boa também. Eu gosto da pegada um pouco mais agitada. Da música tema do Raul já, basicamente. Na verdade a maior parte, muitas músicas dali da sexta, quinta talvez, pra frente. Elas tem bastante disso, né? Não, não. Talvez até da quarta. Eles brincam com as músicas tema bastante, né? Dos personagens. Eu tô sentindo que eu vou precisar dar uma filtrada melhor aqui, viu? Assim, talvez. Ah, isso vai dar merda. Mas vamos lá. Temos o Stephen Wallace. Na verdade a do Stephen Wallace, eu acho que ela é... Eu deixaria meio que a pau a pau com a do Red e do Lance. Mas... Nada adianta. Puta, tá foda. Eu acho que eu vou fazer assim. Assim. Acho que isso está coerente pra mim. Red... É. Música do Blue em primeiro. Standalone sozinho, porque é minha favorita de fato. Música do Kukui. Nogueirão. E a música da Iris. Só intervertei aqui, porque... Toques. A música da Cynthia. E a do Raul. Apesar que eu acho que eu tô pensando aqui, eu acho que a da Cynthia eu acho que eu vou até descer um pouco. Porque na verdade... Não, tá certo. Tá certo. É, eu gosto bastante dessas... Eu vou ser bem honesto que talvez eu até jogaria do Raul pra cá um pouquinho. Mas eu não jogaria não. Porque eu acho que ela não tá no mesmo nível do Nogueira. E a da Iris também. A da Iris eu confesso que tipo, por muito tempo ela esteve no meu celular e eu ouvi por muito tempo em loop. Ininterruptamente. Bora lá. Eu acho que isso aqui tá honesto. Porque tem uma outra coisa também. A música do Lance... Ela tem uma... A música do Lance e do Red, ela tem uma pegada que me lembra também a Taito ou Teme de Pokémon, né? Então, meio que ela tem essa mesma brincadeira com a música do... Do Leon. Em questão de relevância histórica, talvez o certo fosse estar assim. Ou assim. Mas em questão de gosto. Em questão de músicas que eu colocaria pra ouvir primeiro. A do Lance estaria um pouquinho mais pra baixo, realmente. Aliás, eu vou deixar só na ordem das gerações aqui. Porque toque. A da Dianta e a do Alder mais pra baixo. Assim, se fosse... É que eu não quero aumentar mais. Eu acho que 5 é uma quantidade boa de tiers. A gente não precisa de muito mais que isso. Porque senão eu faço 8, tá ligado? E cada uma fica escadinha. Eu não quero fazer isso. Eu quero ter um pouco mais de dificuldade mesmo. Mas se fosse pra fazer efetivamente o que eu acho mesmo. Eu colocaria mais uma tier. Onde o Alder ficaria mais embaixo. Um pouquinho só. Que eu acho que eu gosto mais da música da Dianta. Um pouquinho. Eu gosto bastante da música da Dianta. Mas por questões de limitação aqui. De auto-limitação. Eu preferi manter desse jeito. E eu acho que desse... Esse esquema. Eu acho que ele tá honesto. Bom. Agora eu quero saber de você. Eu quero saber a sua versão dessa tier list. Você concorda com essa lista maravilhosa que eu fiz com o Blue em cima? Eu acho que o Lance e tá lá pra baixo. A galera vai ficar meio chateada. A música do Red, né? Nostalgia. É isso aí, né? Indiferente se você concordou ou não comigo. Mas se você gostou da ideia dessas tier lists. Eu pedi pra você deixar um like aí. Compartilhar com seus amigos também. Deixar um joinha. Deixar um comentário aí também. Que ajuda no engajamento com o canal. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Eu gostaria de saber a sua tier list. Então assim como no primeiro vídeo que a gente fez. O link está lá na descrição. O link dessa tier list. Então você pode clicar lá. Montar a sua listazinha. E montar pra gente. Através do Facebook. Ou do Twitter. Twitter.com.br Caso do Cavalho. Facebook.com.br Caso do Cavalho. Cast. A gente quer ver a lista da galera aí. Ver quais as músicas favoritas de vocês. Beleza? E se tudo é certo. Semana que vem a gente volta com mais um videozinho. Desse esqueminha de listas de novo. No mais é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pra você que assistiu até agora. Falows. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho